Esse é o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim Não dá pra fazer o meu vento, faz outro calor em mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL